Fala galera, bem vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como controlar os sons aqui dos aplicativos individualmente Por exemplo, você tá com o YouTube aí aberto e tá com o seu aplicativo de música Aí você vai poder estar alternando qual que tá mais baixo ou qual que tá mais alto Então, bora lá? Então galera, é super simples de estar ativando essa opção e controlar individualmente o som dos aplicativos Nós vamos vir aqui nas configurações E aqui nós vamos descer até a opção sons e vibração Aqui em sons e vibração nós vamos clicar em assistente de som Aqui em assistente de som nós vamos marcar essa primeira caixinha Ajustar som de mídia em vários apps E também marcar a segunda caixinha Várias fontes de áudio Pronto, marcou aqui as duas caixinhas Agora vamos voltar Vamos abrir aqui, por exemplo, o YouTube Vou abrir aqui o YouTube Olha aqui E eu vou rodar um vídeo meu aqui Vou abrir um vídeo meu Pra vocês estarem vendo Se liga só galera Vou abrir aqui um vídeo meu Por exemplo, esse aqui Pronto galera, com o meu vídeo aqui rodando Se liga só, vou clicar na tecla aqui de volume Aqui Ó, pra aumentar Vocês viram que apareceu aqui galera O ícone da música aqui do lado esquerdo Vou clicar nesse ícone em azul Quando eu clico, ele me dá as opções de todos os aplicativos que estão em aberto Pra eu alternar o volume Olha aqui, eu vou clicar aqui ó Aí eu posso aqui ó, tá alternando entre o aplicativo do YouTube E o som dos sistemas do meu celular da Xiaomi Olha aqui E vai aparecer se você tiver outro aplicativo aberto Vai estar aparecendo aqui todos os aplicativos Pra você estar ajustando o som Conforme você quer de cada aplicativo Olha aí que legal Então se vocês gostaram aqui dessa dica Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu Tchau Tchau